Porque ele está presente aqui neste lugar meu irmão O irmão dá um sorriso pra Jesus meu irmão Agora pra Deus essa morante de igreja viva Deus está neste lugar Quantos estão cansados aqui? Quantos estão alegres aí? Então vamos lá no livro pra Jesus Não canso de expressar a ti Que tu és vivo, Senhor Veste seus olhos Minha voz expressa a ti É o meu amor Veste seus olhos meu irmão, agradeço Deus Não importa quem está do seu lado, agora é Deus É o meu Deus De receber a glória, força, honra, todo o poder Deus está recebendo o meu amor De receber a glória, força, honra, todo o poder Levante a mão pra galera Antes de expressir Está no seu lado Senhor Meu Deus Tem lá na profeta assim, mas ele só vai passar assim, ó E se vai agora aí O seu palco Mas ele só vai passar assim, ó Te还ém Em Obrigado.